Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do filme Chamas da Vingança, que é uma adaptação de um livro do Stephen King que aqui no Brasil se chama A Incendiária. Esse filme é da Blumhouse e em parceria com a Universal o filme foi distribuído. E assim, ele vai contar a história de uma menina que desde muito cedo, desde bebê, ela tem poderes diferenciados. Quanto mais a gente começa a descobrir sobre a história, mais a gente vai percebendo que esses poderes vão crescendo com o passar do tempo e que na verdade eles vêm dos próprios pais da menina, que eles têm poderes também, eles passaram por vários testes em laboratório e isso acabou passando para a filha deles. E aí o pessoal que fez as pesquisas nos pais da menina começam a ir atrás dessa criança e ela e a família se vêm precisando fugir porque estão atrás dela e ela corre muito perigo. E assim, a ideia é muito boa, inclusive dizem que o livro do Stephen King é muito bom, eu não li, tenho muita vontade. Mas esse filme realmente é bem assustador, só que ele é assustador porque ele é horrendo, não porque ele usa muito bem os elementos do horror. Eu confesso que eu nem fui com muitas expectativas, nem nada, mas assim, olha, ele ficou abaixo de qualquer expectativa que eu tivesse, porque assim, é muito ruim e eu não gostaria de estar dizendo isso aqui, mas nada nesse filme funciona, inclusive o que é bom. Porque, por exemplo, a trilha sonora, ela é boa, mas ela é utilizada de uma maneira que se torna brega, se torna piegas e aí é muito frustrante ver como, enfim, o filme não consegue aproveitar nem o que ele tem de positivo. A menina que faz a protagonista do filme, ela é boa, sabe, ela tem potencial, ela fez a temporada double feature de American Horror Story, tadinha, assim, parece que ela não tem muita sorte nos projetos que ela tá, né, mas enfim, ela é boa. Só que o texto do filme é tão ruim que as cenas se tornam só vergonhosas, sabe, dá vergonha de ver algumas cenas, porque, enfim, o texto é horrível, a lógica do filme não funciona, a ideia é que a gente se envolva com aquela família, mas, assim, eles tentam trazer uma lógica emocional, inclusive com a música tocando no fundo o tempo todo, e isso só se torna piegas. Ações são todas emboladas, rápidas demais, não fazem muito sentido. Os vilões, né, principalmente a grande vilã do filme, ela só é maniqueísta, ela só é ruim, não tem nenhum desenvolvimento pra nenhum personagem, sabe? Então, até a forma como os poderes da protagonista, eles se desenvolvem, é mal trabalhado, sabe, dentro da lógica ali daquele filme. E o terceiro ato é simplesmente horrendo, é uma bagunça, nada funciona, tudo se desenrola rápido demais, sem nenhum efeito emocional pro público, sabe? E, enfim, os personagens se contradizem, as ações dos personagens se contradizem. Olha, é difícil, é difícil, assim, você vai com muita boa vontade, mas, nossa, nada funciona nesse filme. E, assim, quando eu falo, inclusive, que a protagonista, ela é uma atriz que você vê potencial, mas o filme não ajuda, o filme não ajuda nenhum dos atores, sabe? Assim, é trágico, é realmente trágico. É um filme que eu queria ter gostado bastante, mas é isso, parece um filme feito nos anos 90 pra televisão com um orçamento, assim, trágico. Só que o problema é que ele se leva muito a sério. Se fosse um filme que não se levasse a sério e que fosse só trecheira e ele fosse bagunçado e, enfim, aceitasse isso, sabe? Mas não, é um filme que se leva a sério, que quer contar uma história séria e só fica ridículo. Porque é isso. Nada funciona. Absolutamente nada funciona. É um filme o tempo inteiro, quase, assim, em ambientes fechados e, enfim, com os personagens principais se relacionando, tendo momentos de interação com outras pessoas que não dizem nada pra história. Enfim, a gente, olha, é muito difícil porque eu não consigo encontrar praticamente nada de bom nesse filme, infelizmente, e é isso, né? Eu sempre vou ao cinema esperando gostar dos filmes, mas é isso. Eu gostaria muito de saber o que é que o próprio Stephen King achou, né? Porque ele odeia a primeira versão do filme, mas, honestamente, olha, esse aqui tá de parabéns, porque é tosqueira, assim, nível rádio, tá? E é isso. Coloca aí nos comentários o que é que você achou desse filme, caso tenha visto. Se você já leu o livro, me conta o que é que acha. E a gente se vê em breve, tá? Tchau!